Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais, e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado, as pessoas como elas são Cada um sabe a alegria, e a dor que traz no coração O acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger, enquanto eu andar Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr Devia ter me importado menos, com problemas pequenos, ter morrido de amor Queria ter aceitado, a vida como ela é O acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger, enquanto eu andar O acaso vai me proteger, enquanto eu andar Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim já não posso sofrer no ano passado Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morro, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro A CIDADE NO BRASIL 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 Joga o chame, ele ignora Chego junto, ela sai fora Eu escrevo, ela não lê Minha mina, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha sina, do meu condomínio Minha musa, minha vida, minha monalisa Minha venus, minha deusa, quero seu consílio Minha mina, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha sina, do meu condomínio Minha musa, minha vida, minha monalisa Minha venus, minha deusa, quero seu consílio Minha namorada, do meu condomínio Minha monalisa, quero seu consílio Minha namorada, do meu condomínio Minha monalisa, quero seu consílio Minha mina, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha cena, do meu condomínio Minha musa, minha vida, minha Mona Lisa Minha velha, minha deusa, quero seu passinho Minha mina, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha cena, do meu condomínio Minha musa, minha vida, minha Mona Lisa Minha velha, minha deusa, quero seu passinho É minha namorada, no meu condomínio, minha Mona Lisa, quer seu parceiro. É minha namorada, no meu condomínio, minha Mona Lisa, quer seu parceiro. É minha namorada, no meu condomínio, minha Mona Lisa, quer seu parceiro. É minha namorada, no meu condomínio, minha Mona Lisa, quer seu parceiro. É minha namorada, no meu condomínio, minha Mona Lisa, quer seu parceiro. É minha namorada, minha gata, minha sina, do meu condomínio, minha musa, minha vida, minha Mona Lisa, minha Venus, minha deusa, quer seu parceiro. Minha mina, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha filha, do meu condomínio Minha musa, minha vida, minha Mona Lisa Minha venda, minha dança, quero seu docinho Minha namorada, do meu condomínio Minha Mona Lisa, quero seu docinho Minha namorada, do meu condomínio Minha full-tipinha Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã e manhã Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã e manhã Além disso mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Sinto com você, sinto muito amor, mas não pode ser, moro em Jardim Santão, se eu perder esse trem, me saia agora às onze horas, só amanhã de manhã. Além disso mulher, tem outra coisa, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar, só filho único, tenho minha casa pra olhar, não posso ficar. A CIDADE NO BRASIL Vocês gostam quando eu canto, pros amores do passado. Mas, primeiro, se canta para o amor do presente. Eu quero me esconder de paz, desta tua saia, pra fugir do mundo. Preciso transfundir seu sangue pro meu coração, que é tão vagabundo. Me deixe te trazer no mel, pra num cafuné, fazer os meus apelos. Me deixe te trazer no mel, pra num cafuné, fazer os meus apelos. Eu quero te trazer no mel, pra num cafuné, fazer os meus apelos. Eu quero te trazer no mel, pra num cafuné, fazer os meus apelos. Eu quero te trazer no mel, pra num cafuné, fazer os meus apelos. Eu quero te trazer no mel, pra num cafuné, fazer os meus apelos. Eu quero te trazer no mel, pra num cafuné, fazer os meus apelos. Eu quero te trazer no mel, pra num cafuné, fazer os meus apelos. Eu quero te trazer no mel, pra num cafuné, fazer os meus apelos. Eu quero te trazer no mel, pra num cafuné, fazer os meus apelos. Eu quero te trazer no mel, pra num cafuné, fazer os meus apelos. Eu quero te trazer no mel, pra num cafuné, fazer os meus apelos. Eu quero te trazer no mel, pra num cafuné, fazer os meus apelos. Eu quero te trazer no mel, pra num cafuné, fazer os meus apelos. Eu quero te trazer no mel, pra num cafuné, fazer os meus apelos. Eu quero te trazer no mel, pra num cafuné, fazer os meus apelos. Eu quero te trazer no mel, pra num cafuné, fazer os meus apelos. Lá da Boévia Sempre sonhamos com o mais eterno amor Infelizmente eu lamento, mas não deu Nos desgastamos, transformando tudo em dor Mas mesmo assim eu acredito que valeu Quando a saudade bate forte e envolvente Eu me possuo e era sua intenção Com a minha cuca naqueles momentos quentes Em que se acelerava o meu coração Ex-amor 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 Aplausos Me avisa um dos perigos De chegar Amorados, Reis de Ipanema Iracema Itamaracá Segundo São Vicente Braços abertos sempre a esperar Pois bem cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade Eu sou assim Descubri novos E sete mares Na verdade eu quero Com a luz azul me guia Com a firmeza E os lampejos do farol E os recifes lá de cima Me avisam dos perigos De chegar Amorados, Reis de Ipanema Iracema Itamaracá Força Segundo São Vicente Braços abertos sempre a esperar Pois bem cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade Eu sou assim Descubri novos E sete mares Na verdade eu quero A verdade eu quero Uma lua Uma lua Uma clareza Uma clareza e o brilho do cristal Uma clareza e o brilho do cristal Na verdade eu sou assim Descubri novos Isso é demais Na verdade eu quero Descubri novos Descubri novos Descubri novos Descubri novos Amém. 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 Selvagem. Selvagem. Deixa o sol dessa manhã tão cinza. A tempestade que chega é da cor dos teus olhos. Castanhos. Então me abraça forte. Me diz mais uma vez que já estamos Distante de tudo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Não tenho medo dos furos. Mas deixe as luzes acessar. Agora... O que foi escondido é o que se escondeu. E o que foi prometido ninguém prometeu. Nem foi tempo perdido. Somos tão jovens. Tão jovens. Tão jovens. Tão jovens. Legenda Adriana Zanotto 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 A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Só pensa em dinheiro, só se quero amar, só se quero amar, só se quero amar, de jeito e maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero, espero que eu espero, que tá no mundo inteiro, só quero dinheiro, só quero amar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto